Para chegar à estrutura da crotoxina proposta no artigo da revista Nature, os cientistas combinaram diferentes técnicas de bioquímica e biofísica. Uma delas foi muito importante, o espalhamento de raio-x abaixo dos ângulos. A técnica serve para investigar a estrutura atômica, a composição química e as propriedades físicas dos materiais. Esta parte da pesquisa foi feita nesta máquina, no Instituto de Física da USP. Esta é uma máquina de espalhamento de raio-x abaixo dos ângulos de laboratório. Então, como é o layout desta máquina? Aqui nós temos uma fonte de raio-x, é uma fonte para raio-x na borda do cobre, em torno de 1,54 angstons. Essa fonte, ela gera um feixe de raio-x com uma certa dimensão. Esse feixe passa por dois conjuntos de quatro fendas, aqui tem quatro e aqui tem outros quatro. Esses dois conjuntos definem um feixe tipo ponto, pequeno, de mais ou menos 1 por 1 milímetro, que é o feixe que a gente usa para fazer as nossas investigações. Esse feixe, ele incide em sua amostra e passa por ela. Esse feixe, que era bastante concentrado, ele abre e aí você coleta, digamos, essa abertura em um detetor de imagem. A imagem dos desvios captada pelo sensor é exportada para um computador. De lá, os físicos conseguem transformar as informações da imagem em dados matemáticos. Dados que podem, por exemplo, compor gráficos. Aqui, o eixo x mede o vetor dos raios x que interagem com a amostra. E o eixo y mede a intensidade. Os pequenos triângulos representam os dados do experimento com as moléculas de crotoxina. Os círculos e os quadrados foram experimentos com duas partes da proteína que foram separadas uma da outra. Crotoxina A e crotoxina B. Os cientistas sabem que a crotoxina A não é tóxica. A parte da molécula que ataca o sistema nervoso central é a crotoxina B. Na literatura, havia algumas regiões da crotoxina B que eram apontadas como as regiões responsáveis pelas atividades farmacológicas. Só que, no modelo cristalográfico, essas regiões estavam totalmente escondidas. A vantagem do espalhamento de raio-x a baixos ângulos é que a técnica usa amostras de proteínas em solução. Não precisa de cristais. Ela permitiu obter informações das partes da molécula que não aparecem na cristalografia. Bom, toda proteína é flexível. Ela não é uma estrutura rígida. Ela tem uma certa flexibilidade. Só que essa flexibilidade varia de proteína para proteína, de região da proteína para região da proteína. Então, tem vários níveis de flexibilidade. A cristalografia, ela permite, vamos dizer, enxergar bem as proteínas com um certo grau de flexibilidade. Quando essa flexibilidade fica muito grande, você começa a ter dificuldade de enxergar essas partes muito flexíveis da proteína. Você imagina que é um sistema em que a proteína, uma parte dessa proteína, os átomos se movimentam menos. Então, a gente diz que essa região tem uma menor flexibilidade. E uma outra porção, que os átomos no espaço têm uma maior movimentação. E aí, a gente diz que essa região tem uma maior flexibilidade. E aí, a gente diz que essa região tem uma maior flexibilidade.